Música Ela tem pouco mais de 3 centímetros e carrega no peitoral uma fita nas cores vermelha e azul representando o estado de Minas Gerais e a aeronáutica. E nessa noite de 20 de junho, mais duas personalidades foram agraciadas com a medalha mérito cabangu. Sandro Vilela, atual presidente da Fundação Cabangu Essa honra é de Sanzumon, essa honra é da Fundação, essa honra é graças a Alberto Sanzumon. Portanto, a gente recebe com muita alegria, sim, mas a gente quer aproveitar esse momento de destaque. É a nossa obrigação, aliás, é a nossa condição legal de existência a criação de estrutura que torne a Fundação autosustentável. Por isso esse movimento de obras. E, concomitantemente, a gente está tratando também do acervo. Nós estamos colocando o acervo de forma virtual, nós vamos colocar tokens eletrônicos no museu. Nós estamos cuidando de tudo, ao mesmo tempo. E também o prefeito Betinho, que foi representado pelo seu vice, Gonzagão. A medalha é entregue a pessoas que, ao longo do tempo, tenham contribuído para a preservação do Museu Cabangu. Falando em preservação, a noite também reservou a entrega do Gran Colar, maior honraria concedida a autoridades. O homenageado, mais uma vez Sandro Vilela, que recebeu o Gran Colar das mãos de Tomás Castelo Branco, ex-presidente da Fundação e filho do historiador Oswaldo Castelo Branco. Juntos, a família tomou conta do museu por mais de 50 anos. Naquele momento eu falei, olha, eu estava precisando de gente para me ajudar. E ele pegou, se propôs, já tem uns dois anos atrás. Ele falou, olha, Tomás, eu me proponho a te ajudar. Nós fizemos uma reforma do estatuto aqui, na coisa, reformamos o estatuto de forma que pudesse criar um conselho administrativo em que ele assumiu a responsabilidade pela fundação. E que é a ligação da fundação com os poderes constituídos. E que não é fácil, sabe? Não é fácil porque todo mundo tem dificuldade. A fundação não tem fins lucrativos. A gente precisa de gente para trabalhar lá. E funcionário tem que receber um salário. Nós podemos trabalhar de graça, mas eles não. E isso só com ajuda. E estava muito difícil. E o Sandro tem feito um trabalho formidado. Tem uma pessoa responsável e apaixonada. Porque aquilo ali tem que ter paixão. Para lidar com, trabalhar de graça, em benefício de uma coisa como o Museu de Cabalcão, tem que ter paixão, tem que gostar. Sandro Vilela encara esse momento dos 150 anos de Alberto Santos Dumont como uma oportunidade para chamar a atenção de autoridades estaduais e federais para concretizar projetos e tornar o museu autossustentável. Duas palavras, projeto e viabilidade. Apresentamos projeto que é viável. Que é viável e que é possível se fazer principalmente por lei de incentiva à cultura. Para isso precisa de boa vontade das autoridades públicas. Então nós temos técnicos com expertise que fizeram esse projeto, cuidaram de toda a parte burocrática e a viabilidade disso. E também após a aprovação pelas leis de incentiva à cultura, que eu tenho a convicção que serão feitas. Inclusive eu vou conversar com o governador pessoalmente dia 20 para que a lei estadual também nos ajude. que o próprio governo estadual e federal nos ajude na captação de recursos. Ele tem poder para isso. Aproveitando esse momento é chamar a atenção das autoridades para o Museu de Cabangu. Nós precisamos delas nesse momento inicial. Depois nós vamos andar com as nossas próprias pernas, se Deus quiser. Eu gostaria, e isso é um sonho que eu já tenho muito tempo, de ver o museu profissionalizar a administração do museu. Colocar ali museólogo, colocar pessoas responsáveis, bibliotecários. Mas para fazer isso tem que ter recurso. Então só quando profissionaliza é que você tem condição de fazer isso. E eu gostaria de ver o museu nessas condições. Quem sabe um dia eu tiver, ainda vou conseguir. Eu já tomei ver, mas quem sabe um dia eu ainda vou conseguir ver.